A CIDADE NO BRASIL Muito boa tarde! Nós somos o Zé Tepit, da Escola de Música de Pé-Gões, e vemos hoje cantar uma música feliz para vocês, com muito gosto. Espero que cantem conosco e até a próxima! Obrigada! BATVI Aqueles campos brilho lá fora Fiz-me lá de casa, calor agora E nossa janela olhar, vai nos bar, vai nos bar, vai nos bar Há um belo bom bom na mesa, de uma bela bonita festa É onde a sala chegar, vai nos bar, vai nos bar, vai nos bar Estou muito louco a viver, boa noite, com vontade de antes de ver Volta a neve a sair lá fora, e o dia quase a nascer Acordamos e continuamos, o fio a viver na rua E o dia nasce a dançar, vai nos bar, vai nos bar, vai nos bar E o dia nasce a dançar, vai nos bar, vai nos bar, vai nos bar, vai nos bar, vai nos bar Acordamos e continuamos, o fio a viver na rua E o dia nasce a dançar, vai nos bar, vai nos bar, vai nos bar Vai nos bar, vai nos bar, vai nos bar Vai nos bar, vai nos bar, vai nos bar Amém. 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 E deste o rei manda, preocupas-te de mais a branda. Tem calma, relaxa-me. Se ele queimou-se no fogão, mas agora só te prestes a comer pão. Tem calma, relaxa-me. Porto de tudo é uma desgraça, espira tudo e subace. Tem calma, relaxa-me. Tem calma, relaxa-me. Vem calma, vem calma Vem calma, vem calma